E aí gente, hoje voltei, andei aí sumidinha né, porque tava meio desanimada gente pra criar conteúdo Mas eu voltei com um videozinho de dieta de famosas que vocês já estavam me pedindo Principalmente dessa diva que é a Ariana Grande né gente, a mulher aí beira perfeição Porque ela é bonita, talentosa, ela é vegana e ela é engraçada ainda por cima né Então hoje eu trouxe aí, inventei umas receitinhas baseadas nas coisas que eu vi que ela come mais ou menos Dei uma pesquisada Então bora lá pro café da manhã Primeira coisa que eu comecei fazendo foi uma papa de aveia né, um mingau de aveia Só que vocês sabem que eu faço as coisas do meu jeitinho né gente, é do meu jeitinho Não sei se tá errado, se tá certo, é o meu jeitinho e tá bom pra mim, tá entendendo? Coloquei aí num pratinho uma quantidade ok de aveia Esse floco aí eu acho que é grande, que eu tenho aqui em casa E depois eu vim com água quente e coloquei no micro-ondas pra dar aquela amolecida tá Eu misturei tudo bem misturadinho Eu já reparei que as ricas gostam de comer esse bagulho aí Então talvez eu vá aderir pra ver se eu fico rica também Talvez gente isso seja tudo um segredo entendeu Usam aí uns chips né, que colaboram pra... não gente, já tô viajando, desculpa tá Mas aí eu coloquei mais água na minha cumbuca Porque ficou muito duro assim, ficou... aquilo no micro-ondas foi só um segundinho Mas foi o suficiente pra ficar duro Depois eu vim com uma banana Já tava quase pra lá de Bagdad Tinha que aproveitar essa banana E vim com pitaia Que foi um negócio que eu paguei caro viu E é uma fruta que eu sei que eu não acho nada demais Não é que eu não goste Eu só não acho nada demais Não sei explicar Quem já comeu pitaia e gosta Deixa aqui embaixo porque que tu gosta de pitaia Por favor Eu tenho realmente gente curiosidade em saber como é que a pessoa Acha que é uma fruta super interessante Mas né Opinião é que nem cu Cada um tem a sua Seu Aí eu vim com umas frutinhas vermelhas Também foi outra assim Tive que pagar um olho da cara à vista Aí com framboesa, mirtilo e amora Fui deixando bem instagramável E coloquei só uma pirisca de mel E uma pirisca de nozes em cima O mel só pra dar aquela doçada Tá E ficou lindo gente Fiz a minha foto inclusive Bom dia minhas irmãs e meus irmãos Gente Tô aqui com a minha bowl Tá o meu salário inteiro dentro dessa bowl Viu? Cês me valorizam Gente foi 5 euros Só a pitaia cara Essa dieta da Ariana Grande É a dieta da Ariana Grande É uma dieta de milionária E aí aqui É um mingau de aveia Que eu fiz de qualquer jeito Eu acho que ela não come mel Porque ela é vegana Mas eu coloquei só pra adoçar gente Porque aveia sem estar adoçada Daquela outra dieta lá Que eu não me lembro quem é que era Que comi Eu acho que era Kendall Eu não aguento Entendeu? Aí por isso que eu coloquei só um pouquinho de mel Aí eu sei que ela come amêndoas Ao invés de nozes Pelo que eu pesquisei Mas eu tinha nozes aqui em casa Amêndoa tá cara Eu já tava quebrando o orçamento Com essas frutas vermelhas Que são mais caras né E a pitaia aqui de barato gente Só a banana e a aveia Porque o resto minha filha Entendeu? E aí eu vou provar com vocês Cada coisinha E eu queria falar com as irmãs Que dieta não é só Dieta é pra emagrecer tá Ou pra engordar Dieta é basicamente A alimentação da pessoa É o que a pessoa come É uma dieta Se tu come McDonald's o dia inteiro É uma dieta Entendeu? Não é uma boa dieta Mas é uma dieta também Ok? É só alimentação Que as vezes eu ponho aqui O pessoal fica Ah Mas não dá pra emagrecer com isso Mas como é que né? Mas é só que a alimentação da pessoa Tá? Não é que ela esteja tentando emagrecer Ou engordar Ou qualquer coisa É só o que ela come Ó gente Peguei aqui Banana primeiro Isso é bom viu? Deixa eu ver com pitaya Porque Graças a Deus O meu paladar Não era muito apreciador De pitaya Porque pitaya eu acho Muito doce Muito Sabe? Não sei explicar É Não sei gente Essa fruta Sinceramente Pra quem nunca comeu É uma fruta mais bonita Do que gostosa Eu sinto um gosto de Sei lá Caule de planta Sabe? Tipo Caule de flor Eu nunca comi um caule de flor Mas Eu acho que se eu comesse A ter esse gosto Então não é um negócio Que eu compraria Pra comer Nossa Amo Talvez colocaria numa batida Pra ficar com esses grãozinhos Assim que é tipo Nessa sementinha né Tipo de kiwi Mas não é ruim também Não é Eu acho sem graça Próxima fruta Framboesa Também acho uma frutinha Muito da sem graça É mais bonita Do que qualquer outra coisa Mora é bom Mora eu gosto Mas também Essa daqui não tá muito doce Agora Mirtilos Que eu também Gente eu gosto de fruta Ah fruta Porvão mesmo Sabe? Essas frutas de rica Que não É só o bonito É bom pra fazer uma foto Pro insta Mas eu não Não sou fã Hum Eu tô me mandando mensagem Mirtilo Pela textura Até dá uma graça Estoura na boca Tal Mas o mais gostoso aqui Foi a banana Com o mel e a noz Tudo E café vai Vou dar uma nota 10 Porque tá gostoso Acho que inclusive Vou aderir Esse mini lau de aveia Mas com outras frutas Tipo morango Banana Mas tá aprovado Vai 10 de 10 Vamos de almoço Eu achei na internet Uma lista de alimentos Que a Ariana consome E aí eu fui tentando Montar as receitas Conforme o que ela Comia que tinha Nessa lista Então pro almoço Eu decidi fazer feijão Esse feijão aí É feijão encarnado Aqui tem muito costume De vender já o feijão Assim no vidro E eu acho ótimo Porque eu sou preguiçosa Então comecei aí Só a picar gente Alho e cebola Porque não tem erro Alho e cebola na comida É sempre Rainha O resto nadinha Nossa Bem cringe Fui bem cringe agora Mas enfim Aí piquei pimentão Só que Uma coisa que eu queria dizer Pra vocês Eu acho que eu coloquei Muito pimentão Talvez eu colocasse Só o pimentão verde Porque ficou muito adocicado Sabe Mas ficou gostoso igual Depois eu juntei tudo aí Pra fritar numa frigideira Também foi coisa de preguiçosa Porque eu deveria ter fritado O alho e a cebola antes E depois colocava O pimentão verde Tá gente Então se vocês forem reproduzir Essa receita aí Vocês coloquem aí Do jeito certo Tá Não tenham preguiça Que nem eu Que eu tenho muita preguiça De cozinhar Porque eu não gosto De cozinhar Gente Mas é mais triste Mas enfim Depois quando já tava assim Fritinho Eu só coloquei o feijão Coloquei os temperos Tudo Coloquei cebolinha Orégano Pimentão vermelho Pimentão vermelho Não sei como é que fala O pó e páprica Sei lá Meu Deus Aí eu vim com uma batata doce Porque eu vi que é bonita Come batata doce Com canela Achei super interessante E aí foi o desastre Pra descascar a batata Gente Vocês podem ver Que eu não sei descascar a batata Nem quando ela tá cozida É difícil o processo Cortei em rodelinhas aí Depois só polvilhei Então canela por cima E ficou pronto O nosso almoço De boneca Que a Ariana Grande A Ariana Grande Famosíssima Com um vozeirão da porra Eu vi que a Ariana Grande Ela come batata doce Com canela A mãe já provou Gostou, mãe? Ou acho que fica estranho? Não Ficou bem bom E aí eu fiz aqui feijão Porque eu vi que ela come feijão Só que pra não ficar tão sem graça Só o feijão puro Vocês viram que eu misturei Aqueles temperos tudo Eu só não sei se tá bom de sal Faltou sal Mas tá gostosinho, eu acho Tá melhor com menos sal Tô tipo Hum Muito bom Não falta sal, né? O mentão tá meio doce Agora eu vou provar a batata Diferenciada Mas fica bom Mas eu prefiro sem Sem canela? Uhum Eu acho que essa batata aqui, gente Em específico, tá muito boa E ela sozinha tem um gosto muito bom dela Daí a canela rouba tudo Hum Mas eu prefiro uma batata mais sem graça Talvez seja bom Tá aprovado Eu dou pra esse almoço Oito de dez Gente, agora é quase oito da noite E eu vou fazer o jantar da Ariana Olha Eu tenho aqui esse Tofu Eu nunca comi tofu na minha vida E aí eu vou fazer tipo Stir fry Que é tipo aquela mistura do yakisoba Só que pura, sem massa nem nada Então bora lá Como eu já tinha gastado meu orçamento inteiro No café da manhã Eu usei os mesmos ingredientes Mais ou menos Pra fazer de noite O nosso jantar E eu escolhi fazer stir fry Que eu tô chique, meu bem Eu acho que stir fry Se eu não me engano É uma comida chinesa É tipo um legume frito Assim Gente, o desastre Eu tentando Nossa, tava vendo a hora Que eu ia arrancar um dedo Tentando cortar essa cenoura Que tava dura Que era um porrete Claro, né? Tava crua Mas aí eu só joguei Então o pimentão Cebola roxa E a cenoura Na panela Na verdade eu deixei A cebola roxa por último Depois pra pôr quase junto Não, junto com o tofu Foi Pra ficar uma textura, né? Bacana Só deixei fritar então O pimentão Que demorava mais E a cenoura também antes Aí vim com todo o resto Misturei bem misturadinho E olha que essa receita Me surpreendeu, viu? Eu não olhei na internet Nem nada Só fui fazendo conforme eu achava Mas eu achei delícia Coloquei shoyu Só que não vi Nem coloquei sal, gente Porque o shoyu Já tem bastante sal, né? E vocês sabem como é que eu sou Olha, a gente tá pronto Ficou bonito, né? Vou servir agora um pouquinho O tofu parece tipo Queijo Qualho, né? Que chama Vou servir Eu tô caro O tofu é de botar junto, né? É No stir fry Keep watching it I'll still be really famous Esse é o que eu tô comendo almoço? Não, esse é o jantar Meu pratinho Aí a Ariana Grande Toma água de coco Que é outra coisa cara Aqui em Portugal Mas assim Faz tanto tempo Que eu não tomo água de coco Mas eu nem sei Quando tô a última vez Ah, tô comprando ali o coquinho Não faço muito não Vamos ver se essa daqui é boa Foi quanto isso aqui, mãe? É caro, né? 13 e pouco Comparado com as outras coisas, né? É boa, mas não tem muito gosto de coco, não Aquela do coco Não é tão intensa, né? É melhor Gente, faz mais um soro Do que água de coco, na verdade, sabe? Enfim, eu reclamo de tudo, né, meninas? Bora lá ver Eu vou provar primeiro o tofu Não é ruim Então não é igual do Brasil Eu achei gostosa a minha comida Só faltou um pouquinho mais de sal Dá um pedacinho do tofu É, né? Daí tu quer Só pra eu provar Não conta Não, mãe Ele não tem aquele gosto mais do que tem no Brasil Eu nunca comi no Brasil o tofu Realmente Mas ele não tem gosto característico, gente Do Brasil é que tem um gosto ruim Fica até gostosinho, viu? Acho que tem uns leguminhos Bem gostoso Eu acho que eu vou aderir a essa receita Eu dou nota 10 de 10 pro jantar Porque eu amo legume assim no shoyu E o tofu parece tipo textura de queijo Mas não tem gosto de nada Tem gosto de tudo que tá aqui Shoyu Cebola Pimentão Oi, gente Voltei aqui De Ariana Grande A 1, né? Agora Só pra dar as minhas considerações finais Dessa dieta da Ariana Grande Porque nos últimos vídeos de dietas que eu fiz Vocês têm me falado pra eu falar um pouquinho A minha opinião, né? Do que eu achei do dia e tal E eu amei muito Olha, eu arrisco dizer que esse meu dia da Ariana Grande Foi o meu favorito O da Bela Hadid também foi legal Mas eu acho que o da Ariana Grande superou Porque eu tava com as expectativas baixas, né? Vocês sabem que eu como carne ainda e tudo mais Eu tava com um pouco de medo de, sei lá, passar fome Ou não sei Não achar um jeito criativo de comer vegetais Mas foi muito bom Me surpreendeu Eu gostei de todas as receitas que eu fiz Esse foi o melhor dia de dieta de famosa Que eu fiz até agora, até aqui Dou uma nota 10 de 10 Foi tudo incrível Só o almoço que eu acho que eu dei 8 de 10 Mas o café da manhã e o jantar eu dei 10 de 10 A única coisa, assim, uma ressalva É que não é uma dieta barata, né? Mesmo aqui na Europa Que as coisas, a gente tem mais poder de compra As coisas são mais baratas Ainda assim, doeu o meu bolso, viu? Comprar aquelas frutinhas Foi delícia, é o que importa Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse dia de dieta Que já fazia tempinho que eu não trazia Vocês já sabem que vocês estão sempre livres Pra deixar aqui sugestão De qual a próxima famosa que vocês querem ver Aqui no canal, tá, meu povo? Se tu gosta desse tipo de vídeo Dá aí um likezinho pra ajudar a irmã Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nada do que eu venho postando por aqui Não é mesmo? É isso, gente Um beijo E tchau